O hospital que estava sem receber pacientes voltou a fazer cirurgias e a realizar consultas. A espera para quem precisava tirar os pontos passava de três horas, mas estava sendo feita. O presidente da organização social que assumiu o hospital de urgências de Trindade, esta semana, diz que aos poucos o UTRIN vai sendo organizado. E essa é a nossa prioridade, é o atendimento para a população e posteriormente também já restabelecer os salários atrasados dos funcionários e as outras verbas trabalhistas que a empresa anterior não honrou com eles. A recepção da emergência estava vazia. O motivo? Pacientes que estavam sendo dispensados porque não tinha médico suficiente no hospital. Segundo um funcionário que não quis gravar a entrevista, apenas pacientes em estado grave estavam sendo atendidos. Minha mulher com uma forte dor na nuca, esperamos duas horas e ninguém manifestou. A OS que agora administra a UTRIN foi contratada em caráter de emergência. O contrato tem validade de 180 dias, prazo necessário para que sejam concluídos os processos de licitação para a gestão do hospital. O Instituto 100 deve receber a mesma quantia que seria repassada à antiga OS que administrava a UTRIN, pouco mais de 2 milhões de reais por mês. Os funcionários ainda estão com salários atrasados. O presidente da OS diz que esta semana tem reuniões com a Secretaria Estadual de Saúde, com o Ministério Público do Trabalho e também com o Ministério Público Estadual para resolver as pendências. Tem o meio de salário atrasado e com relação também a outras verbas trabalhistas. Mas nós já estamos em contato com a Secretaria de Saúde também para resolver já o mais breve possível essa pendência com os funcionários. O Instituto Gerir, que administrava o UTRIN e também o UGO, entregou a administração dos hospitais na última segunda-feira. A OS reincindiu o contrato com o governo depois de alegar que o Estado não estava fazendo o repasse das verbas. Faltaram materiais básicos e atendimentos foram suspensos. Hoje, segundo o presidente do Instituto SEM, o estoque da farmácia ainda é baixo e aguarda a verba para regularizar a situação. O estoque ainda tem para poucos dias, mas ainda dá para garantir o atendimento. E a Secretaria de Saúde já vai fazer o primeiro repasse financeiro, já agora no final, entre o final e o início do mês de dezembro. Está uma vergonha esse hospital, realmente, não tem como, não pode ficar assim, não pode, tem que ter uma solução.